Lelec Essa é a nova marca pra quem quer incomodar Com o meu rei entrançado tu vai se irritar É uma tradição aqui no sul do país Pra quem não respeita as prendas Olha que meu rei Lelec 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 Alelec, lec, 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 é o barulho do meu rei, Bruno e do seu trunecklec, lec, 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 lec. É o barulho do meu rei, Toronto e do seu truque. Aqui no Frozenás é diferente, então pare a reperdure e se aprende para que. O barulho é bem alto, chega até a capô. Se o moleque, se te esquerdo, você entorrece. Alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Eu vou cantar no mundo Que era minha vida, toda era o propósito Que era meu poder, por favor Quando eu me campeia eu vou cantar no mundo O que é mesmo que crezca? Muita graça.